Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Dica GT. Eu sou Rodrigo Gama. Vem comigo conhecer um fone pequeno, poderoso e totalmente sem fios. O GT Sense, o novo lançamento da Golden Tech. Descubra a liberdade de um estilo de vida totalmente sem fios. Com design minimalista, ele foi projetado para ser confortável e ficar no lugar. Gente, ele não cairá do seu ouvido em momentos de lazer, esporte ou trabalho. Muito top! Possui audio estéreo e um excelente isolamento acústico. Afinal de contas, o que importa mesmo é a sua música e não o barulho externo do ambiente. Não é mesmo? Puts, esqueceu de recarregar o fone? Com o GT Sense isso não será problema. Além dos fones possuírem 4 horas de autonomia, você irá recarregá-los diretamente da própria case. Ou seja, você guarda os seus fones e ainda pode recarregá-los quando precisar. Tudo isso dentro do seu bolso. Muito prático! Vamos conectar o GT Sense? Gire e abre a base de carregamento. Retire os fones do estojo e eles estarão prontos para se conectar com o seu smartphone. Simples assim! Você sabe o que é proteção IPX5? O GT Sense possui. Por isso ele é resistente à água e à suor para te acompanhar durante os seus exercícios. Demais, né? O GT Sense possui um botão em cada fone. Vamos conhecer essas funções. Em qualquer um dos fones, aperte apenas uma vez para iniciar ou pausar suas músicas. Aperte rapidamente duas vezes o fone esquerdo para voltar à música ou o fone direito para avançar. Com tecnologia TWS, Bluetooth 5.0, proteção IPX5 e case carregadora, o GT Sense é sinônimo de liberdade e excelente som. E aí, curtiu? Bom pessoal, vou ficando por aqui. Se surgir alguma dúvida neste ou em qualquer outro produto do Golden Tech, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Vai ser um prazer falar com você. Até mais! Tchau!